Rapaziada, mas o seguinte, agora mano, eu tô indo ali na Cristiane, mano, uma gata que eu conheci aí, tá ligado? Pelo aplicativo, e mano, eu tô bem perto dela aqui, velho, eu tô bem perto, tá ligado? Eu passei por ela ali, eu acho que ela não me viu, tá ligado, mano? E eu vim, passei, passei, que eu não conheço aqui nada, tá ligado? Aí eu falei, não, deixa eu passar bolado, eu passei assim, bum, aí eu resolvi parar aqui pra falar com vocês. Mas ela tá bem perto aqui, e nós tá indo lá agora, rapaziada. O negócio já é daquele jeito, né mano? Eu já bati aquele papo 10 com a mina, certo? E nós tá indo nela lá agora, mano. Que eu tive que passar, tá ligado? Subi, eu vi ela assim, eu falei, vixi, eu falei, nossa, velho, que eu não conheço a rua. É muito grande essa rua, cara. Aí eu tô colando nela aqui agora, tá ligado, família? E já, tá ligado, né mano? Aquele resumozinho, é bem pertinho mesmo, pra vocês verem, ó. Acho que é depois desse, é bem aqui, ó, na próxima curva já, mano. Aí eu passei já e pum. E aí, vamos ver, né mano, qual que é a da Cristiane aí. Cheguei, ó. E aí, Cristiane? Oi, tudo bom? Demorei, né? Demorou, mas chegou, né? Aham. Aí, deixa eu descer só aqui. Mano, fala pro seu Júlio que eu passei batido aqui, ó. Aí eu falei, nossa, mano, deve ser ela ali. Aí eu falei, vou voltar. Aí eu viro aqui e dou de cara com você, porque eu passei, eu subi ali. Não sei se você viu. Nem vi. Que eu subi de moto ali ou não? Nem vi. Eu passei, então, eu passei direto. Você vai ver lá atrás, ó. A rua é muito grande. É? Ô, se ele tivesse me falado que a rua era o maior subidão. Aí você falou, não, pode subir, você vai ver, eu vou estar na esquina da travessa. Aí eu olhei assim, olhei, aí tinha uma ali embaixo. Eu falei, não é ela. Eu falei, e agora, mano? Eu vou subir direto. Vou até o final, depois eu volto. Aí eu passei direto aqui, assim, ó. Pelo menos achou. É? Até que importa. Achou. Vou experimentar você aqui. Nossa, tchau. É, né? Tá se telemão. Tudo bem? Prazer. Você é muito gata, velho. Muito obrigada. É mesmo, de verdade. Muito obrigada. Eu já vim com os cadernos naturais. Aí sim, hein? E aquele beijo que você falou que me dá? Ah, agora vai. Outro? Mais um vibrinho. Outro, aí tá bom demais. E aí, aquela pegada, mas vai mesmo? Vambora. Resumo? Resumo, vambora. Como você falou? Vá? Nem eu falei. É, vamos e pronto. É tipo o Gabigol. É isso aí. Na fase melhor, 2019. 2019? Faz 2021, pô. Então, vamos na fase melhor. Ah, tá. É, apesar que hoje em dia tá até complicado, né? Entendeu o Gabigol? É a melhor fase. Ah, até quando ele dá? Ah, mais ou menos. É isso aí. E aí, bora? Tá meio friozinho, né? Vambora. Se não, mais tarde fria mais e é bom encher logo com o quente. É isso mesmo, que já sai quentinho. É lógico. Pode levar pra mim? Leva. É que eu acabei de sair do serviço. Aí, se nem eu te falei. Sei lá. Por isso que eu não vim mais cedo. Por isso que eu não vim mais cedo. Se não, eu estaria vindo bem mais cedo. Sem problema. Demorou? Demorou. Vambora. Pra mim, pra mim, sentido, centro sobernado, eu pego pra cá ou pra cá? Eu acho que tem que dar a volta aqui. Eu não sei se essa rua é duas mãos. Mas eu acho que é, ó. Não, lá é a firma que me falou. É, eu desço aqui qualquer coisa. Desço aqui e pego o retorno lá embaixo e a gente sai lá. É, porque você tá acostumado a sair de casa. Não sai muito de casa, só sai quando chama o 9-9, né? Então, eu não soubeu de gata. Mas, mano, você é muito gata, velho. De verdade. Consegue colocar, Cristiano? Você descobri aqui. E o meu é Cristiano, você sabe, né? Falei pra você. Não, eu já combinou. Se você quiser, depois eu te mostro até no meu documento, se você quiser. Já combinou, já. Aí sim, aí é bom. Bora. Consegue subir aí? Consegui. Ô. Aí você só fica em casa. Entendeu? Pode ir pra. Ó, vê que você falou que aqui sai lá. Ó, quem mora aqui só mora o patrãozinho, né? Só... É. Só a carinha marona. Você mora com quem? Com seu pai? Eu moro com minha mãe. Ah, sua mãe. Ah, você tinha me falado que seus pais eram separados, né? Hã? Você tinha falado que seus pais eram separados, né? Ah, hum. Ah, tá. Entendi. Não, meu pai é falecido. Ah, não é separado, não? Não. Você vai já falecer o tempo que eu... Ah, não, eu tô confundindo, eu tô confundindo, esquece. Tô confundindo. É porque eu tenho uma amiga também chamada o mesmo nome, aí eu acabei bugando, misturei as coisas aqui. Foi mal. Acontece, nós pegamos a sua vida. Ah, já estamos chegando, hein, Cristiane? A gente se vê. O que você acha? Pega uma banheira pra nós? Ah, lógico. Tá jóia. Esse daqui eu nunca vi nem novidades. Sério? Meia hora depois. Ô, Cristiane, que número que é pra mim? Oi? Que número que é? Tenta. Beleza. Qual que é mesmo? Trinta? Trinta, né? Ah, tá. Aí chegamos. Nossa, tá frio, tá? Você fecha ela pra gente? Ui. Ah, você que sabe. Se quiser subir o capacete e tirar lá em cima, aí é contigo. Tá bom? É. As gatas na frente, né? Ah, eu tô ligando. Você quer fazer o que não vai vir? Você aceita? Oi? Você quer fazer o que não vai vir? Você aceita? Nossa, que leidão. Eu sei que subir, acho que assim... Peraí, quer que eu subi aqui? Ah, você é essa aí, ó. Tá? Então, hoje é Cristiane e Cristiane. Parece até dupla sertaneja, né? Tá, isso, né? Ui. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu deixar esse aparelho aqui. Obrigado. Ah, você quer um... Ah, você estava falando que ele deu vontade de usar... É o nome, é o robô, né? Ah, você gosta? Eu gosto, eu gosto. Deixa eu ligar o que é isso aqui. Esse aqui é o que? Não é luz, não? É água. Cadê a luz? Ai, minha. Ai, achou. Meu irmão, eu vou me fechar. Sim. Cuida. E aí? Tá brincando. Vamos, né? Vamos, beijar. Eu tenho que tirar. Eu tenho que tirar na banheira de banho lá. Tá bom. Peguei uma brecha aqui, tá bom? Pra dar uma bradinha, mas... Oi? Pode ficar tranquilo... Ah, tá. De boa. Pode ficar tranquilo com a panela e se não tiver. É? Pode ficar tranquilo com a panela e se não tiver. De que jeito? Você sabe. Não precisa nem calar. Eita, mas... Aí se remorre, hein? Vai ficar melhor. E a brecha tá boa? Tá bom. Tá bom. De geladinha. Ah, porque você não deu aqui, filho. Depois vai esquentar. Não tem jeito. Vai esquentar. Vai, tá. Aí você cria primeiro que vai ficar mais rápido. Tá, deixa eu terminar de chique. E aí, ó... Já curou pra dentro. Demorou? Não, você tá demorando pra gente. Eu vou mostrar pra ela. Oi? Eu vou mostrar pra ela. Não demora. Não demora. Ah, vai demorar. E aí, quem que acha de fazer uma maçã em você, filho? Ah, eu acho ótimo. Vai? Eu acho que eu falo isso. Ah, eu gosto. Não, não. É bom. Se não, se não do outro é... Oi? Se não do outro é, vai ficar uma vez. Aí você não tem nada, hein? Não, não está. Não é o que você é, ó. Não, não. O que é a gente já tem um tapete? Não. Não. Mas eu não vou mostrar. Ó, não. Eita, pode comer a gente ou já fico? Vou lá também. Descansou? Descansou. Já foi bom já? Já, já tá ótimo. É? Ótimo não, né? Ótimo, então vai ficar. É, vai melhorar, né? Vamos ver se está fazendo. Está ótimo. Claro que eu sei. Eu estava pensando em te pegar aqui assim, ó. Nesse cantinho ali que você acha, tá bom? Acho bom, acho ótimo. É? É, lógico. Então vamos, né? Vamos embora. Peraí que já estou indo. Está indo sair? Oi? Peraí que já estou indo. Pode sim. O que eu tenho que fazer para namorar com você? Ué, mas como assim? Meu Deus do céu. Já sei que eu já vi tudo isso assim, mas desse jeito assim também eu não... Aí você... Ah, você o que? Não, não, não. Vamos embora. Vamos de novo. Vamos embora. Meu Deus do céu. Bora, vamos, 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 vamos. Vamos para o menor. Embalo, 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 embalo. Vamos embora, meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Vamos embora. Deixa eu desvirar. Calma. Ué, 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 ué. Você vai me dar uma Черocicão? Não, agora, agora, quem está cansado eu sou eu. Oi? Agora, quem está cansado eu sou eu. Quis calme de calmo? Não está um pouquinho, entendeu? Ué, é sério? Sim. Não, pode estar aqui. Não, não. Agora é eu aqui. Agora é pra você que me cansou. Mas não tá, né? Agora eu já tô aí. Tá bom. Ai, ai, ele acha que é fácil assim, né? Já é grande, a gente ainda tem que fazer um monte de vezes. Aí a gente também aguenta, né? Oi? Já é grande assim, a gente também não aguenta. Tem que dar uma descansada. Ah, aquela hora que me cansou, foi eu. Fazer o quê, né? Uma hora é um, outra hora é um, outro, entendeu? Agora você já cansou, já. Agora eu já não tô satisfeito. Calma aí, deixa eu desgastar um pouquinho aqui, relaxar um pouquinho. Tá bom, fique em paz. Fique em paz. É que a danada se encanta no nosso proceder. Tá ligado que é desse jeito? Esse é o tubarão da CG. Tá ligado que é desse jeito? Esse é o tubarão da CG.